Música Um meranulasse grande e forte E não aparece num instante Mas como eu e você Ele vem como um bebê Assim também Moisés tão pequenino Vindo de escravos lá do Egito Sofreu muito, mas venceu Com o poder que vem de Deus Foi achado e criado Pelo faraó no palácio Deus ali o preparava Para libertar Israel Mas um dia ele bateu Num Egito e se escondeu Mas no deserto Deus me encontrou E ali com ele falou Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno Mas eu o escolhi para libertar o meu povo Não pense no que você pode fazer Pense no que eu posso fazer Através de você Um herói Oh, eu quero ser Um herói Oh, eu quero ser E com o poder que vem do céu Mostrar pro mundo quem é Deus Um herói Oh, 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 oh Oh, oh, oh Um herói Oh, oh, oh Eu quero ser Um herói Oh, oh, oh Eu quero ser E com o poder que vem do céu Mostrar pro mundo quem é Deus Um herói Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero ser Um herói